Então, continuando, nós vamos fazer uma avaliação rápida do código que tem nessa função MyFaceDetector. Basicamente, ela recebe como parâmetro de entrada uma imagem, e aí nessa imagem pode ter uma face ou nenhuma face, e ela retorna uma decisão se há ou não face, e se essa decisão for positiva, de que há uma face, ela retorna um retângulo indicando onde essa região foi detectada a face. Então, aqui eu pego o tamanho da imagem, que é o tamanho das imagens de face, e como eu havia dito antes, esse é um algoritmo bem simples. Eu coloquei aqui, na verdade, uma só imagem, que é essa face 5, Então, se nós olharmos, é essa aqui. Eu escolhi isso arbitrariamente, e o que eu vou fazer é, a cada janela que eu estiver computando, para verificar se a janela tem ou não uma face, eu vou simplesmente achar o erro quadrático entre essa janela e essa face. E para eu trabalhar com diversas escalas, eu vou, na verdade, escalar a face. Eu vou mudar o tamanho aqui da face, por exemplo, aumentando ou diminuindo, já que originalmente ela é 86 por 86 pixels, mas eu vou aumentar e diminuir de acordo aqui com essas escalas, por exemplo, 1 quarto e até 4. E aí eu vou varrendo e calculando o erro quadrático. E isso realmente não deve dar bom resultado. Mas notem, eu inicializo o mínimo erro quadrático como valor bem alto. E para cada uma das escalas que eu quero trabalhar, eu vou fazer o resize da face, que basicamente é aquela quinta imagem. E aí esse padrão, eu vou buscar, fazendo a diferença entre esse padrão e o bloco, que é a janela, também chamada, que eu estou fazendo a varredura. Então, aqui eu extraio o bloco da imagem. Vocês notem que esse loop, ele vai varrer toda a imagem. E aí eu extraio um bloco, que tem o mesmo tamanho desse padrão, por isso é que eu posso fazer esse erro aqui. E assim eu procedo. Eu vou colocar aqui um breakpoint. E bora ver se a gente consegue, então, rodar até aquele ponto. Então, notem só, quando eu chego aqui, eu vou apertar F' para extrair um bloco. Então, se eu quisesse, por exemplo, mostrar esse bloco, eu podia fazer assim. Então, esse é o bloco que eu extraí da imagem. Também pode se fazer, para mostrar ele. Foi o bloco aqui que eu extraí da imagem. Quem é essa imagem? A imagem, pegando lá em cima, olha só, para a gente notar. A imagem é chamada IM, né? Eita, por que que deu tudo zero? Bem, depois eu dou uma verificada, mas essa imagem não devia ser só zero, né? Talvez pela maneira que eu estou interpretando aqui. Eu vou seguir adiante, então, com F' e aí eu calculo a distância entre o padrão, né? Bora ver se eu acerto ao menos. Mostra esse pattern. Também não está legal. Eu estou errando aqui alguma coisa, e talvez seja apenas na interpretação dessas imagens, porque eu estou usando talvez um color map que não esteja legal. Mas vamos seguir. A ideia é o seguinte, olha, eu escalei a imagem, que era geralmente de 86 pixels, né? E agora ela tem 22 por 22. E agora eu estou calculando com esse bloco que eu extraí. E aqui eu vou calcular a distância. E eu vou dividir pelo número de pixels, para poder tirar uma média. Então, por exemplo, essa distância aqui, olha, foi esse valor, 7 vezes 10³, né? E aí eu vou verificar se essa distância é menor, como eu estou iniciando, né? A maior distância foi inicializada com o infinito. Então, vai ser um valor verdadeiro aqui, esse teste condicional. Aí eu atualizo a mínima distância e guardo a melhor região como sendo a região que eu tenho desse bloco. E aí eu sigo adiante e vou fazendo isso, olha. Agora eu já tenho uma mínima distância, né? Que não foi melhor. E assim eu vou seguindo, né? Só para terminar, então, a interpretação, quando eu chego aqui, vou tirar esse breakpoint para poder correr até lá. E aí tem muito cálculo a ser feito. Vocês notam que está demorando. Se eu olhar aqui a janela do Matilado, ele indica que está busy, né? Ele está calculando. E aí quando ele terminar esse loop, que ele está varrendo para cada escala, ele está andando com a janela. E aí para cada uma delas ele está calculando o erro quadrático. Então, é muita conta realmente. Para quem já estudou como é feito no detector de face do Viola e do Jones, que eles usam aquela imagem integral, e calculam de uma forma muito mais eficiente os parâmetros. Aqui a gente nem está usando features, não está usando parâmetros. E a gente está usando a imagem bruta, só para mostrar para vocês que o custo computacional pode ficar bastante elevado. Ainda não terminei. Eu vou me antecipar aqui para vocês não ficarem desperdiçando o tempo. que quando eu saio do loop, então, eu saio com aquela que foi a região que deu o menor erro quadrático. E aí eu tenho que decidir. A partir de um limiar, finalmente eu saí daqui, né? Então, esse menor erro quadrático foi 2 vezes 10³. E aí eu tenho um threshold, que é esse limiar que eu arbitrariamente disse que é 3.000. E aí eu verifico, se ele for menor que o limiar, nesse caso ele é, eu tomo a decisão de que tem uma face, e digo que a região detectada é a melhor região, porque eu armazenei e saio do meu loop. Agora eu já volto para o algoritmo de... para o script que faz a avaliação do detector. Então, eu vou parar aqui a simulação. Então, esse foi o código do MyFaceDetector que vocês devem melhorar. Tá certo? Agora vamos dar uma olhada no script que faz a avaliação. Então, essa é uma avaliação com a restrição de que a gente espera que apenas uma face ocorra na imagem ou nenhuma face. E aqui, se eu colocar 1, ele vai pausar a cada vez que ele achar uma face para me mostrar a situação. Eu vou até rodar logo, deixa eu ver se isso funciona. Porque demora tanto, né? Que eu vou deixar ele trabalhando enquanto eu tento explicar alguma coisa de útil. Então, aqui se não quiser que pause, pode botar 0. Aqui é o número de testes. Então, eu estou dizendo que se faça 100 testes. Aqui as resoluções da imagem de fundo e a imagem original de face. Aqui as escalas, como é que eu quero trabalhar. E aí eu venho, então, com alguns contadores que eu tenho que inicializar como 0. E começo os testes. Então, eu faço um loop até que o número de testes que eu quero seja atendido. E aí foi o que eu falei. Ao invés de ter imagens de teste, como normalmente é feito, Eu simplesmente gero elas, à medida que eu preciso, sob demanda, A partir das únicas 4 imagens de fundo que eu tenho. Então, se eu olhar aqui, ó. Eu vou pegar primeiro essa imagem de fundo e vou superpor algumas dessas imagens. Depois essa outra e assim por diante. Notem que eu nunca vou usar essa quinta imagem. Porque ela é a minha imagem que eu uso para detectação. Então, eu estaria colando, né? Se eu usasse essa imagem, eu estaria fazendo uma coisa. Aqui eu parei naquele breakpoint. Ela terminou a decisão. Eu vou pedir para ele continuar. E aqui vem. Então, a decisão foi errada, né? Ela está considerando que houve aqui uma face. E está indicando aqui que há uma face. Então, ele está parado. Eu vou apertar Enter para ele continuar. Enquanto eu vou explicando. Voltando aqui para o código do detector. Então, eu estou nesse loop grande. Que vai fazer 100 imagens de teste. 50, né? Provavelmente. 50% delas. Aproximadamente 50% delas não vai ter nenhuma face. E aproximadamente 50% vai haver uma face nessa imagem. Então, aqui eu leio qual é a imagem de fundo que eu uso. E agora eu vou superpor. Primeiro. Essa face 1 aqui. Aí, depois eu uso eventualmente essa face 2. Depois essa face 3. E eu vou fazendo isso em loop. Vou mudando o pano de fundo e vou mudando as faces. Então, isso daqui é um loop do J. Que vai nessas três faces que eu vou usar. As três primeiras. E aqui é um truque que a gente usa para fazer um sorteio a partir da função hand. E para verificar se a gente inclui ou não com 50% de chance uma face. Se não for incluir. Que aqui esse if aqui não foi incluído. Se isso for verdadeiro. Eu não preciso fazer nada. Se não, eu tenho que arbitrariamente gerar uma escala. E uma posição para face e superpola a imagem de fundo. E é isso que é feito aqui. Eu leio a imagem de face. Aqui vejam. Eu uso a hand de novo. Para gerar um índice aleatório. Aqui eu vou no vetor de índice. E escolho a escala correspondente àquele índice aleatório. Se a escala for diferente de um. Eu tenho que usar o image resize. Para reescalar a face. Notem que a imagem de fundo fica no mesmo tamanho. Mas eu estou mexendo com a escala da face. E aí agora eu tenho então a chance. De realmente criar uma nova imagem. E aí eu faço isso reposicionando. Também em uma coordenada XY. Que foi escolhida aleatoriamente. Como está indicado aqui nesse hand. E aqui então eu chamo o detector. Que é aquela função my face detector. E quando vocês tiverem feito a função de vocês. Vocês não vão precisar mexer nesse código. Nesse evaluate detector. Ele pode continuar o mesmo. Mas aí essa função aqui. Ela deve ser a de vocês. Então vocês vão ter que renomear a função original. Essa função que eu fiz. Vocês dão outro nome para ela. Para que não haja confusão. Podem chamá-la de velha detecção. E aí vocês mantêm esse nome aqui. Como sendo agora a função de vocês. E aí. Isso daqui. Esse if 1. É só para depuração. Não é isso? Então se eu colocar aqui 0. Aí ele sempre teria a resposta certa. Isso é mais para fins de depuração. Então eu estou usando aqui o 1. E depois eu processo a saída. Para poder fazer o cálculo. Dessa métrica que a gente está usando. Que é uma métrica que indica. A acurácia. Na definição do retângulo. Se ele está realmente coincidindo com a face. E aí eu vou fazendo isso dentro do loop. E eu tenho então chance de. Pausar se porventura eu quiser. Anotem só. Aqui eu estou pausado. E. Com essa situação aqui. Aí se eu dou entra. Ele está fazendo outro cálculo. E aqui eu continuo então. A execução do código. Até terminar. O número de imagens que eu previ. Que aqui no caso é 100. Aí eu dou. Uma estatística de erro. E eu dou também a estatística. Que a gente chama de. Acurácia de região. E se ela acertasse tudo. Daria 100%. Mas com um classificador. Um detector como esse que eu fiz. Tão ruim. Ela vai ficar bem longe disso. Então. Voltando né. A ideia que vocês. Percebam. Que está escrito aqui. Que o evaluate detector. Ele não tem o conjunto de testes. De imagem grande. Ele fica gerando essas imagens. A medida que ele precisa. A partir de 4 imagens de fundo. E 3 imagens. De face. E aí metade das imagens de teste. Tem uma face. Outra metade não tem. E a tarefa é. Criar um novo. My face detector. Esse vídeo eu O minute logo.